Chegou o homem retado da moca. É, não venha com o negócio ir pra cima de mim não, viu? Depois de me tratar, tá feito um cachorro de cabaré de quinta. Tá pensando que eu sou o quê? Ô, bolonhesa, eu não tô conseguindo nem trabalhar hoje. Gente, rapaz, não fique assim não. Você é a mão certa pra me ajudar a botar esses molhos aqui dentro desse saco. Vumbara, você com esses dedos finos parecendo uma salsicha de Viena. Moradinho, tia, e venha se divertir. Não, não vou não, porque hoje eu não tô com saco pra ser usado. Oxe, a gente não tá com saco não. Saco é o que não falta aqui, ó. Fala aqui, ketchup e maionese, vai adiantando aí. O que eu tô aqui é capaz de eu encher esses sacos tudinho com lágrimas. Poxa gente, desde que você não deixe a mostarda e o ketchup de fora, pode chorar por cima que dá até um salzinho. Rapaz, tu não tem coração não, é? Deixa eu fazer aqui uma experiência social. Oxe. Se punha no meu lugar. Se a pessoa que você mais ama no mundo fizesse um grupo sem você. Melhor, aqui. Se a Hermelinda ali expulsasse de um grupo, o que você sentiria? Eu? Excluí meu bololô? É. Maninho, que papo besta mais é esse aí já? Gente, aonde minha flor de laranjeira vai me expulsar de grupo nenhum? Isso aí é meu amor, o amor é meu, rapaz. É isso mesmo, meu amor, é isso mesmo. Nunca, nunca expulsar meu amor de nenhum grupo, hein? Para com a tua tese. Tese? E como é que tu chegou aí com essa historinha de ser de papo de doido, de papo de louco, hein? Eu disse? Diz, é? Oh, linda. Ah, não sei, gente. A minha memória não tá muito boa hoje, não. Linda. Tu quando não tá mentindo pra mim, tu não olha nos meus olhos. O que que... Peraí. Não é possível. Me diga aí. Toda vez que você tá mentindo, você não olha dentro dos meus olhos. Quero ver agora. Vamos mostrar pra ele que você não tá mentindo. Vambora. Cadê? Olha aqui dentro desse zóio aqui, ó. Ai, amor, desculpa. Eu fiz um grupo sem tu. Traíra. Traíra. Ai, amor, eu precisava ter o meu espaço. E também... Ele não para de ficar mandando receita de pizza toda hora. Isso só nos outros grupos, né? Ei. Nos outros grupos. É isso. Grupo só os motocas sem o casal. O quê? Capite? Só os motocas sem o casal? Tudo bem. Tu não tá no grupo, né, Bololô? Porque tu não és motogirl que nem eu. Como é que você pode fazer um grupo sem mim? Ah, não fez um grupo sem a minha pessoa? Agora aguente, nega. A questão é do que? A questão é do que? Do grupo paginamento que não tá tu ou do grupo quinta série que tu não tá? Bom... Quinta série? Quinta série? Como assim, quinta série? Ninguém aqui estudou junto e outro. Eu tenho certeza que não existe grupo sem mim, né, Noia? Só um pouquinho, assim, sem você, né? Traíra! Você também é traíra. Que você não me colocou no grupo que eu não tô. E como que vocês estão sobrevivendo sem mim, sendo que eu puxo os melhores assuntos? Ah, eu puxo os melhores assuntos. Cleide, você só manda rifa de moto. E tem assunto melhor do que moto? É melhor que você que fica mandando promoção de remédio e sabonete antibacteriano. Esse sabonete elimina 99,9% dos germes. E como é que você sabe? Eu li na embalagem. Eu li na embalagem. Eu li na embalagem. Você não pode reclamar de nada, não, tá bom? Que você fez um grupo lá chamado O Dicionário e não colocou o Jackson. Lógico! Ele fica mandando de madrugada lá as palavras que ele inventa, os enigma lá pra decifrar, e eu tenho que acordar cedo por causa dos meninos. Tem que acordar cedo por causa dos meninos. Ficou a madrugada toda mandando mensagem. Nem consegui estudar direito. No homem disso é insônia. Eu tinha um remédio ótimo pra isso, mas eu não tô no seu grupo. Eu não te devo nada, não. Deve sim. Não devo. Deve sim. Tô de mal. A vingança da peixeira tá só começando.